A VEGAO Limitada é uma empresa idónea reconhecida e implantada no mercado de trabalho desde 1999 na área metropolitana de Lisboa e margem sul do Tejo. Especializada na reabilitação de edifícios, certificada pelo INCI com o Alvará nº 32966. Trabalhamos com o pessoal especializado que nos permite oferecer um serviço de restauro, pintura, impermeabilização, colunas de água e esgotos e também um serviço de manutenção de caleiras. A todos os clientes que nos contactam solicitando o nosso rigor e qualidade, valorize o seu imóvel, peça-nos orçamento, é gratuito. O lema da VEGAO é os anos passam e a obra fica.